Imersos nesse pensamento ocidental, imersos nesse imenso campo de ideias que o Ocidente derrama sobre si mesmo, numa potência incomparável de se reproduzir, e quase que bloqueados da possibilidade de olhar além das nuvens, de ser tocado por aquelas estrelas que foram evocadas aqui, que atingem o pensamento, as visões, que constrói, que alimenta a percepção de mundo daquelas pessoas que escapam de alguma maneira a esse domínio de uma ideia sobre a Terra, sobre o lugar onde nós vivemos no mundo, as elaborações que nós temos sobre o que é essa gaia, o que é esse organismo que nós compartilhamos, que nós somos talvez uma mínima célula desse enorme organismo vivo, que nós até mencionamos, citamos, damos nomes e apelidos para ele, mas como filhos que não conheceram os pais, falamos o nome deles, mas não sabemos o cheiro que eles têm, não sabemos o volume que eles têm, não sentimos a pressão deles sobre nós. Eu sinto a esperança que o nosso querido Davi Anomami anuncia de o seu pensamento integrar a filosofia dos brancos como uma visão extremamente generosa e um desejo radical desse Yanomami de construir alguma ponte entre as visões que os filósofos, que a ciência, que o mundo conseguiu manter em pé até hoje, que sustenta os processos de governança do mundo, que as diferentes ideologias que esse pensamento ocidental conseguiu produzir, seja aquelas visões mais cuidadosas com relação aos seres humanos, aquelas visões que seriam mais generosas com relação ao destino do ser humano aqui na Terra, até aquelas visões extremamente rendidas ao materialismo e que querem imprimir nos lugares onde nós vivemos na Terra a nossa marca, a marca de cada geração, a marca de cada ciclo que nós vivemos. E eu cheguei ontem para estar aqui com vocês e na parte da tarde eu tive a oportunidade de ouvir falas que me tocaram profundamente que me parece que estão comunicando uma possibilidade de que os terrores e os medos que ficam presentes nas visões dos nossos pajé, que ficam na visão dos nossos mestres seres que ensinam as visões sobre a Terra onde nós vivemos e os seres que interagem com cada uma das nossas humanidades nesse lugar que é a Terra onde nós vivemos, com uma percepção, com uma compreensão de que esse lugar ele é suficientemente fluído para não estar contido nas fronteiras que nós acabamos por admitir e trabalhamos as nossas ideias apoiadas nessas fronteiras, fica presente na maioria das nossas visões, das nossas expressões, a nossa fixação em determinados lugares, que seja a Amazônia, que seja os Andes ou que seja algum lugar da Europa, nós passamos por experiências comuns no planeta todo, vivemos a emergência de um planeta, mas ainda temos uma um apego muito quase que atávico a alguns lugares da Terra e como se nós esquadrinhássemos o planeta em pedaços em que seja em sítios. Falamos da floresta e em algum momento vamos fundo nessa aproximação com a ideia de florestas que são lugares lugares onde as nossas famílias vivem, onde estão os sentidos para nós, dos nossos, digamos, territórios, dos lugares onde nós suprimos as nossas necessidades de alimento, de abrigo, mas não relacionamos essas florestas com os oceanos, com todas as outras regiões que integram esse organismo que está cada vez mais impactado pelo nosso modo de estar aqui na Terra, pela escolha que nós fizemos dos lugares e do que nós estamos extraindo desses lugares onde nós estamos, que troca que nós estamos fazendo com cada um desses lugares da Terra que nós pisamos. Eu comentei com um dos meus colegas, ele me perguntou, você tem um texto que você vai orientar a sua fala? Eu disse para ele, o que vai orientar a minha fala vai ser a minha percepção, a minha sensibilidade de ouvir aqueles que estão junto comigo falando e todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui nessa sala e todos vocês que estão diante de mim agora, é que me evoca, que me chama para pensar sobre o tempo que nós estamos vivendo. se durante muito tempo essa gente que foi chamada de índios, esses povos indígenas, povos nativos, fosse aqui da América do Sul, desse continente americano ou de outras regiões do mundo, na África, por exemplo, nós estamos aqui falando e eu fico pensando no que vem acontecendo na África desde o, sei lá, do século 18, 19, até agora, essa história absurda que atinge a vida de milhões de pessoas numa região do mundo que parece que está fadada desaparecer antes das outras partes desse planeta. Esse organismo Gaia, ele pode experimentar morte parcial, morte lenta de alguns dos seus membros enquanto nós ficamos anunciando um possível falecimento simultâneo de todos os seus órgãos. Tem pedaços do nosso mundo que já morreu. Nós fazemos profecias sobre uma possível queda do céu, mas muitos pedaços desse céu já caiu. Em alguns casos, caiu em série sobre grandes regiões do nosso planeta, causou mudanças enormes na nossa perspectiva como uma humanidade. Eu costumo dizer que uma imagem que eu gosto de cultivar é que nós vivemos, nós estamos dentro de uma canoa e nós viajamos dentro de uma canoa e nós compartilhamos tudo o que aconteça no âmbito dessa canoa, nesse ambiente dessa canoa, ela vai afetar a todos nós. É uma imagem que outras pessoas em outros lugares do mundo também compartilham. Uma pessoa muito ilustre que na década de 80 liderou aquela desmanche daquelas oposições que havia entre o socialismo, capitalismo, comunismo, que foi o Mikhail Gorbachev. Numa das falas dele, já no final daquele movimento da glasnot, da peristróica, ele disse que, ele evocou também essa imagem, nós estamos viajando numa frágil canoa, se nós não tivermos consciência disso, essa canoa vai afundar com todos nós, não vai sobrar, não vai haver saída para ninguém. também. apesar de todos esses avisos, avisos de pessoas que têm ocupado lugar de importante decisão na vida, digamos, nas políticas das lideranças globais, nós continuamos escutando avisos e seguindo na mesma batida. As grandes corporações que foram e são apontadas aqui em diferentes regiões do mundo, como as principais armas dessa guerra entre mundos, elas são lideradas por pessoas. Elas acabam ganhando uma representação como se fosse a shawara, como se fosse monstros invisíveis que assolam a nossa possibilidade de continuar compartilhando a vida aqui na Terra, mas são pessoas, são pessoas que estão administrando os conselhos dessas grandes corporações, assim como os homens que assumem os governos regionais das diferentes regiões do planeta, que assumem governos aqui na América do Sul, na América Latina, esses governos, essas pessoas que assumem esses mandatos, são pessoas como cada um de nós que estamos aqui, eles podem ser abordados como pessoas, eles não são sobrenaturais, num sentido, digamos, comum, são pessoas que podem ser abordadas, e nós estamos permitindo de alguma maneira que se constitua um tipo de poder inacessível que nós não tocamos, que não nos toca e que continua dando a dinâmica dos processos que derrubam o céu, que derrubam o céu sobre as nossas cabeças. Alguns de nós, por sua origem, por sua herança cultural, pelo que aprendeu dos seus antepassados, continuam dançando para suspender o céu. Outros nem isso fazem mais, ou nunca fizeram, porque não é da sua tradição, não está na sua, digamos, cosmovisão a existência de uma terra com camadas de céus superiores, em que ele pode interagir, que ele pode atuar, que ele pode suspender, que ele pode viajar para esses espaços, além do ambiente que nós compartilhamos aqui da terra, para negociar, para agenciar novas formas de relação, novas trocas que nós podemos estabelecer entre essa humanidade que nós compartilhamos, a terra onde nós vivemos, e os outros mundos que estão em constante guerra com essa parte do mundo que nós somos capazes de reconhecer, de projetar, de compartilhar algumas visões uns com os outros. Há cerca de 40 anos atrás, eu tive, com a minha geração, a oportunidade de começar a pensar essas políticas que ficavam mais visíveis nos conflitos entre o avanço das ocupações, o avanço da extração sobre a floresta, sobre as águas, sobre o que é chamado de recursos naturais. Esse eufemismo que consegue transformar ou que cria e transmite para as gerações futuras, para as nossas crianças, a cada geração, a ideia de que existe um imenso supermercado, um imenso shopping com departamentos onde nós vamos tirar as coisas. E esse imenso shopping com departamentos onde nós tiramos as coisas é exatamente aquela nossa querida mãe terra. Aquela que o Seattle, que o chefe Seattle, naquela carta que virou bíblia dos ecologistas na década de 60, 70, dizia que se nós continuássemos juntando os nossos detritos, um dia essa humanidade ia acordar ou nem ia acordar, ela na verdade ia morrer sob o seu vômito e sob o seu lixo. Nós estamos cada vez mais próximo dessa realização de ficarmos soterrado sobre os nossos detritos, mas não mudamos a batida. O século XX foi próspero em mostrar o tanto de erro que foi feito com relação à quantidade e à maneira que a civilização estava se ensinhorando da Terra, tomando conta da Terra. E nos oceanos, nas florestas, em todos os cantos nós estamos como verdadeiras bactérias inteligentes tomando domínio sobre todos os cantos do planeta. Não há novidade nisso que eu estou compartilhando com vocês. A única novidade que existe é que, para alguns de nós que estamos aqui juntos hoje, é a primeira vez que eu estou podendo repetir isso. Mas isso é o meu mantra. Eu repito em diferentes lugares onde eu tenho oportunidade de falar com pessoas que são de outra cultura, que têm outro entendimento do que nós estamos fazendo aqui na Terra, de que nós podíamos andar com um pouco mais de cuidado e pisar suavemente sobre a Terra, e que talvez esse seria o melhor pacto que a gente podia fazer com a nossa mãe, para a gente adiar esse tão propalado fim do mundo. eu fui convidado há uns dois anos atrás a participar de uma série de encontros que era promovido lá na Universidade de Brasília, na UNB, estava ocupado lá no meu quintal, cuidando da rotina com a minha família, quando me disseram, olha, você pode vir aqui mês de outubro, nós vamos fazer um encontro e queremos que você fale sobre desenvolvimento sustentável nas terras indígenas. Eu disse, está bem, eu achei que estava tão longe aquele outubro, passou muito rápido, me chamaram dizendo, olha, outubro já é amanhã, você vem? qual é mesmo o nome da sua conferência, como é o nome da sua palestra? E eu disse, são ideias para adiar o fim do mundo. E a pessoa que me ouviu pôs essa chamada para o nosso encontro, ideias para adiar o fim do mundo. E como estava meio próximo daquela coisa de 2012, e as pessoas estavam todas meio em pânico, eu não prestei atenção na maldade que eu estava fazendo. E lotou o auditório, encheu de gente querendo saber como é que ia adiar o fim do mundo. Estava um dia assim de garoa, chovia um pouco, eu imaginei, bom, não vai aparecer ninguém. Para minha surpresa, apareceu sim, estava lotado, tinha gente na sala, no corredor de entrada, e quando eu cheguei e eu disse, é interessante esse ciclo de essas quartas sustentáveis, que é o nome do encontro, quartas, que acontecem às quartas-feiras, quanta gente que acolheu isso aqui, não, eles vieram aqui por causa dessa história de que você vai dar a dica como é o fim do mundo. E eu falei, mas que absurdo, é isso mesmo? E quando eu tive a oportunidade de cumprimentar aqueles meus amigos que estavam ali naquele auditório lotando a sala, saindo pelas janelas, eu disse para eles, então, vocês precisam saber como que foi dado o título para essa minha palestra. Eu estava tão ocupado que quando alguém me pediu um título, eu dei o que me veio na cabeça na hora, que eram ideias para adiar o fim do mundo. e o que nós fazemos em qualquer uma das nossas atividades, seja você um pesquisador que está olhando o comportamento das ovelhas, ou alguém que está olhando o comportamento da Petrobras ou das mineradoras, ou alguém que está vendo como que as madeireiras estão invadindo a fronteira do Brasil com o Peru e matando as asxanincas, o que nós fazemos no final das contas? Adiamos o fim do mundo. Nós estamos adiando o fim de algum mundo. Quando Copenaua e Anomami saem pelo mundo afora apontando a grave situação que nós estamos metidos, o que ele está fazendo? Adiando o fim do mundo. Por alguma razão, parece que nós gostamos muito de estar aqui, porque senão a gente não ia adiar o fim dessa coisa. E eu sinceramente não entendo por que as pessoas querem adiar o fim do mundo. Se todos os sinais que nós temos indicam que a gente não conseguiu dar conta de cuidar desse jardim, se todas as últimas, digamos, notícias que nós temos, é que nós estamos administrando muito mal o negócio, por que é que nós queremos adiar isso? A gente podia, pelo menos, ter coragem de admitir o fim deste mundo e ver se nós somos capazes de aprender alguma coisa e, se tivermos outras oportunidades, de ver como que nós vamos nos portar num novo mundo ou num possível outro mundo. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.